Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o novo web-evento aí do Nervos de Aço, que é um pacote que vai estar chegando nos próximos dias. Também vou estar mostrando pra vocês o Diamante Royale, que vai estar chegando daqui a 3 dias e um sitezinho pra vocês estarem conseguindo aí 200 diamantes no Free Fire, uma dica aí bem top. Então assiste até o final pra não tá perdendo nenhuma dessas novidades, que só tem coisa top nesse vídeo. Bora começar aí falando um pouco sobre Nervos de Aço. Esse é um pacote que tem aí a temática de dragão, é um pacote bem bonito, eu achei ele bem legal, ele tem as colorações dourado e vermelho. E ele já chegou lá fora como um skin naquele evento da Loja do Desejo, que você vai girando e você pode conseguir aí o prêmio máximo se você girar todos os giros ou conseguir antes. E ele vai aumentando o preço, começa com, se eu não me engano, 19 diamantes, depois vai pra 59, 109, é aquela loja que normalmente vem em alguns skins especiais. Vai ter uma imagem aí pra vocês, você vai tirar duas skins que você não quer, dois itens, e vai girar o resto pra tá conseguindo o pacote Nervos de Aço. Ele é bem bonito, é um pacote diferente, tem uma animaçãozinha na cintura e é um skin que a gente pensou que poderia ser o próximo Diamante Royale, era uma das duas que seria o próximo Diamante Royale, e ela chegando nesse evento aí, a gente tem ela descartada como opção, porque dificilmente uma skin que veio em um evento assim vai chegar como Diamante Royale no nosso servidor. A skin que sobrou pra seu próximo Diamante Royale é essa que tá aparecendo pra vocês, e ela deve chegar com a temática aí do Ano Novo Lunar, porque ela tem aí um nome relacionado ao Ano Novo Lunar, e ela tem um token especial também pra tá chegando. Tem uma grande chance de ser um sótio duplo, mas isso ainda não é confirmado. É um Diamante Royale bonito, a skin feminina aí tem esse cabelo curto e essa franja, e a skin masculina tem um óculosinho, tem um tênis diferente, é uma skin até bonita, eu curti bastante. Comentei sua opinião, se você curtiu essa skin, eu achei que ela ficou legal, diferente. Não tão inovador, mas é uma skin diferente. A gente tem também algumas outras novidades, a gente tem a questão do Ano Novo Lunar em si, esse só é o sótio royale especial dele, mas o Ano Novo Lunar ele vai tá chegando com muitas novidades. E é um evento quase confirmado por conta de que o Ano Novo Lunar é um evento importante na sede da Garena, no criador do Free Fire lá na galera da Ásia. É um evento importante lá e eles devem trazer em todos os servidores. E nesse evento chegou já na gringa o anúncio dele, que ele vai tá chegando pra meados do dia 25. E a primeira parte do evento lá é um evento de compartilhamento, que você compartilha 100 mil vezes, todos os jogadores do servidor ganham as skins de arma, 250 mil vezes ganham a skin do dragão, né? Esqueci o nome dela, Dragão Celeste se não me engano. E tem outras partes do evento, como vocês podem ver, personagens de graça, skin de arma, novos eventos, tem muita coisa e ele vai durar do dia 14 ao dia 31. Pra finalizar eu queria dar a dica aí do site Fruit Lab, eu até comentei em um vídeo passado, ele é bem simples, você vai fazer o cadastro dando aí o seu e-mail e o seu número de telefone, não precisa de CPF nem nada, você faz esse cadastro pelo link que tá aí no comentário fixado, que você já vai começar com 100 moedas. E aí fazendo o cadastro você já vai ser direcionado pra parte do home, né? Pra parte inicial, você vem aqui em uploads e você pode postar até 10 vídeos por dia. Cada vídeo que você fizer vai dar uma quantidade de visualizações e vão dar moedas pra vocês. Vocês também podem assistir o vídeo pra ganhar moedas e vocês podem enviar o site, no caso não é o aplicativo, pros amigos e eles vão estar te dando 500 moedas se eles fizerem o cadastro com o seu link. Depois disso você pode vir aqui assistir os vídeos, você ganha algumas moedas. Esse vídeo, por exemplo, que ele postou ele ganhou 7 mil moedas, então é bem de boa de juntar as 20 mil pra ganhar os 2 mil diamantes aí no jogo. Então faça seu cadastro pelo link que tá no comentário fixado, você já vai começar com 100 moedas e vai conseguir ir rapidinho em 5 dias mais ou menos o suficiente pra comprar os diamantes.